Fala, galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, segunda parte da temporada 2023. Estamos aqui com uma pessoa que tá de repeteco, Patrícia Bortolão, tudo bem, minha querida? Tudo bem, Marcelo. Obrigado. Tá aqui de novo. Não, é um prazer todo nosso. E outra que a gente tentou no ano passado, mas tava naquela loucura da campanha, Marina Helena. Tudo bem, Marina? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você, finalmente. Finalmente, é um prazer todo nosso. Muito obrigado, fiquei inclusive muito feliz quando você comentou que tava no Uber vindo gravar aqui e o motorista conhecia, eu digo aí, eu fico feliz com isso. Conheci, eu conheci, ele comentou, muito bom. Ah, eles falam de empreendedorismo, é muito bom. Ah, não, que bom, que bom. O Denis, manda aí um abraço. Ah, pô, legal, legal. Obrigado, Denis, aí por ser um ouvinte, você e sua esposa. Meninas, vamos lá, a gente tem aqui hoje com o tema, tá? Brasil, o país dos privilégios. Andei vendo umas postagens suas, inclusive, sobre esse tema e falei, ó, pode ser um bom tema, como eu conversei com a Patrícia, vai dar um negócio bacana. Antes da gente entrar propriamente, eu preciso agradecer a PECS Partners, que vocês viram aqui, foram lá no Quinto Andar, a gente tá aqui no Décimo, né? Né, Yuri? Bacana a estrutura aqui da galera. Yuri, que trabalha lá no Novo e nos ajudou a trazer a Patrícia e a Marina. E, então, a PECS tá nessa pegada aí, não apenas de empreendedorismo, mas divulgação de bons conteúdos. Não, eu tô aqui com o Diga aí. Parabéns. Boa, parabéns pra PECS, é verdade. É isso. E o Five Sport Bar. Bom, tenho certeza que vocês gostam de uma boa refeição, talvez, não sei qual das duas prefere e tal. Uma boa cervejinha, não sei se é o caso, e um bom ambiente. Esse é o Five Sport Bar aqui em Vitória. Cara, sabe aqueles bares da ESPN que tem lá fora, que tem TV pra todo lado? É o Five Sport Bar aqui no Brasil. Estão crescendo, já estão com, se eu não me engano, cinco ou seis casas pelo Brasil e o Five Sport Bar, Vitória e Vila Velha são sensacionais. E vocês ganharam, não sei se já tem onde almoçar hoje ou amanhã ou jantar, um voucher cada um do Five de cem reais pra poder ir lá e aproveitar, tá? Depois eu mando voucher pra vocês pelo WhatsApp mesmo pra facilitar, não precisa de negócio mais de papel. Então, só chegar lá e aproveitar esse presente que o Five dá pros nossos companheiros. Muito obrigada. Vamos lá, então, começar com o episódio. Começo sempre com a pergunta, quem são, no caso, as duas, né? Marina e Patrícia, podemos começar com você, Marina. Quem é Marina? Quem é Marina? Você sabe que eu passei a campanha inteira falando isso e ainda é aquela coisa que eu ainda, ah, né? Não dá pra gente ainda gerar desconforto, né? Quem será na fila do pão? Bom, eu sou economista, mãe da Luna Linda. E eu, na verdade, eu tive uma infância em São Luís do Maranhão, depois fui pra Brasília estudar, pra São Paulo trabalhar em busca de oportunidade, fiz a minha carreira no mercado financeiro e tive a sorte de, nesse período, estudar mais de uma dezena de países pra entender políticas que davam certo e errado. Você morou em países? Não, eu só estudei pra investimento. A gente fazia investimento em diferentes moedas, né? Juros e era sempre uma estratégia comparativa. Então, analisava esses pra dizer, olha, esses aqui vão ter uma política econômica boa, isso aqui pode dar certo. Então, a gente tentava fazer essa visão de mais médio prazo. e vi, né, nos meus 40 anos, 42 anos de vida, o Brasil ficar completamente estagnado, né? A gente não cresceu, a renda per capita no Brasil, pra ter uma ideia, assim, o crescimento foi de 0,6% ao ano nesse período e a gente ficou completamente pra trás. Então, a gente perdeu oportunidade atrás de oportunidade. A gente não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, né? E, assim, o mundo explodiu, né? Milhões de pessoas que saíram na miséria e, então, isso sempre me intrigou muito, né? Porque a gente tem que fazer tudo errado. Por quê, né? E aí, em 2019, eu recebi um convite. Eu tinha trabalhado com o Paulo Guedes na iniciativa privada e ele me convidou pra ir pra Brasília. Eu fui, passei um ano na ponte aérea, foi difícil. Era a minha pergunta onde que começou a ideia de ir pra política. Foi aí, então, que você foi com o Guedes e depois você foi pro governo? Foi aí, mais ou menos assim? Quando eu cheguei lá e vi a nossa máquina de privilégios, eu me dei conta de que não tinha jeito, assim. Acho que ver a máquina de dentro, né? As suas disfunções, a gente vai entrar nesses detalhes, foi muito, assim, ficou muito óbvio. E ali, eu entendi que a gente precisava de pessoas muito diferentes nas posições de poder. Muito diferente. Porque a equipe técnica, eu fui pra um cargo técnico, você tem, obviamente, até um certo limite, você consegue fazer alguma coisa, mas você vê lá que vai pra política, o cara em uma vírgula muda tudo aquilo que já foi debatido, que já foi analisado. Então, as decisões não são... O técnico e o moral são deixar de lado, né? Totalmente, e por conta de interesses individuais. Então, isso pra mim foi muito chocante. Eu saí, né, quando eu vi que toda a agenda de privatização não ia avançar mais, eu voltei pra São Paulo e daí comecei essa jornada aí. Fui candidata a deputada federal, né, no ano passado, sou primeira suplente do Partido Novo lá pro São Paulo, ajudei a eleger a grande Adriana Ventura, que tá fazendo um mandato incrível. Eu votei em você sem poder votar, ou seja, eu votei ali pelas redes, postando e tal. Que coisa boa. Tinha muita gente não só de São Paulo, mas do Brasil que ajudou. Não, com certeza. Então, isso foi fundamental e foi incrível, foi uma jornada maravilhosa, assim. Eu acho que representar pessoas tem... é incrível, você sentir isso, né? É verdade. Eu tive 50 mil votos, 50 mil votos, 73, eu fico pensando assim, gente, é um estádio de pessoas que confiaram em mim pra... porque, de alguma maneira, eu representava as suas... Acreditando as suas ideias, né? Os meus sonhos, então isso... isso é muito... eu acho que esse é o caminho, não tem outro jeito. Legal. Muito bom, muito bom. E você, Patrícia? Quem é Patrícia Bortol? Eita... eu sou capixaba, né? Eu sou engenheira civil, tenho 53 anos, tenho dois filhos que já estão em faculdade, já saíram de casa, e a minha história, assim, eu tenho uma parte, né? Eu digo que eu tô entrando na fase 3, né? Da minha vida, porque eu tive uma fase corporativa, né? Eu trabalhei 16 anos em grandes empresas, Vale, em Bratel, Coca-Cola, e depois eu voltei pro que era o meu sonho, que era ser professora, né? Fiz doutorado, e hoje eu sou professora na UFIS, né? Do aula... E dá uma pausa aqui, que eu tava esperando a Marina falar isso, porque, assim, UFIS, professora liberal... Todo mundo me pergunta isso. Não, eu sei, eu perguntei da outra vez. Quase a única. Mas como assim, com essa cabeça, o que você tá fazendo lá? É difícil, né? Mas, assim, é muito bacana, né? Poder ser professora, e acho que eu tenho o privilégio de estar numa profissão que me permite estudar... Privilégio bom, porque esse privilégio é o bom, né? Não é o privilégio do Brasil, o país é o privilégio, não. E me permite estudar, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com ensino, com pesquisa. Tô começando agora o projeto de extensão na área de finanças pessoais, que tá super... Importantíssimo. Tô super animada pra fazer. E aí, agora eu falo que eu tô entrando na fase 3, que é essa questão da política, né? Que acabou surgindo na minha vida, muito a partir da minha vida profissional. Eu nunca fui uma jovem engajada politicamente. Mas, a partir do momento que eu comecei a trabalhar e minha carreira foi... Eu tive um período na Vale, na época que era estatal ainda, que começou a me incomodar. Trabalhar em estatal era muito difícil, né? Imagina. Progressão lenta, não existe meritocracia, né? E olha que a Vale ainda era, né? Joia da coroa. Depois, eu passei por duas empresas recém-privatizadas, né? Que foi a Embratel e a MRS Logística, em Juiz de Fora, né? Uma ferrovia e telecom. E aí, você vê os desafios de mudar uma cultura, de implantar, né? Foco em resultados. Então, eu vi, putz, esse negócio realmente não funciona. E aí, que eu fui começando a acompanhar mais política. E aí, quando eu entrei na UFIS, eu falei, putz. Se estatal era uma coisa que me incomodava, você faz ideia. A dissonância cognitiva que é a minha vida. Muito bom. Na universidade, né? Muito bom. Mas, então... E aí, isso coincidiu, né? Eu vim em 2010 para a UFIS. Comecei a ter informações sobre o Partido Novo. Em 2016, eu fui a uma apresentação que foi assim, caramba, olha só, essas pessoas pensam como eu, entendeu? Tenho, né? Gente aqui que pensa diferente. E, a partir daí, me filiei em 2017, 2018, fui voluntária. Em 2020, eu fui candidata vice-prefeita. Ano passado, eu fui candidata. E sou, assim, apaixonada pelo projeto. Eu acho que é um projeto que atrai pessoas, né? Diferentes, pessoas boas, com uma visão de Brasil que tem muito a ver com o que eu acredito. E continuo aí agora, nessa luta, né? Vou ser candidata ano que vem. Por favor. A vereadora. Eu acho que a gente não pode desistir. Não, jamais, 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 jamais. Então, tem que estar na luta, né, Marina? Sem dúvida. Engraçado que a Patrícia acabou respondendo a minha segunda pergunta também. Por que o Novo? Você deixou isso muito claro. Mas, então, vou transferir agora para a Marina. Por que, Marina, o Novo? Quando você saiu ali do trabalho técnico com o Guedes lá, falou assim, quero ir para a política. E por que o Novo? Eu acho que é porque tem um projeto do Brasil que eu acredito, que é um Brasil próspero, né? Eu acho que é um Brasil que dá oportunidade para as pessoas. Então, muito diferente desse que a gente acabou de ver, desses 40 anos em que você não saiu do lugar. Mas todo partido vai falar isso. Todo partido vai falar assim, não, nós queremos um Brasil próspero. Não, mas nós... Mas o como? Exato. O que o Novo é diferente, então? O Novo é diferente porque ele entende que, de fato, a gente vive num país de privilégios e ele combate isso. Então, eu até criei um movimento, né? O Brasil sem privilégios aí no meio dessa história. Sim, sim. E eu acho que o Novo consegue enxergar isso. Ele consegue enxergar a realidade da nossa população. Gente, vamos lá. A gente vive num país, metade da população até... Peguei o dado da última PNAD para não falar um número errado, assim. Mas a gente tem 50% dos brasileiros que vivem com R$453,00 por mês. R$453,00 por mês, metade dos brasileiros. Então, assim, quando a gente fala que é um país de privilégio e a gente vê o que é a máquina do setor público e a sua ineficiência e, de fato, políticas públicas que acabam perpetuando esse ciclo e não permitem o desenvolvimento. Então, acho que a gente tem uma cabeça muito clara. A gente vai falar um pouco disso, de quais são os remédios que, para mim, passam por... A gente vai ter mais tempo. Mas por uma reforma política, reforma tributária, administrativa e um monte de outras coisas para tornar essa máquina absolutamente inchada, que hoje é inchada, em algo muito mais eficiente. Então, eu vejo como projetos isso muito claro. Segundo lugar, eu acho que o que a gente está vivendo hoje no país para mim é muito claro. Eu tive uma... Ontem, eu estive num fórum e tive o prazer de compartilhar um painel com o Deltan e a gente veio junto do aeroporto aqui de Vitória até Linhares, fomos conversando. E, assim, o caso dele, para mim, é muito claro. O Deltan precisava de cerca de 200 assinaturas de deputados para não ser cassado. E a gente não elegeu um congresso de direita, teoricamente? É intésimo. Que defende valores. E onde é que estavam todos esses deputados? Eu sei que os nossos três, com certeza, apoiariam. Então, eu acho que é isso. Tem a teoria e a prática. Se a gente pega, por exemplo, o projeto de cassação do Moro, que está aí em vigor. Quando a gente vê, é do PT com o PL. E a galera está falando forte que vai para frente. Então, meu ponto é isso. Uma coisa é a teoria. O que você defende na teoria. Outra coisa é o que você vai lá e defende na prática. Eu sinto que, se eu for entrar na política, para simplesmente mudar os mesmos peões de lugar no tabuleleiro e não fazer a diferença, eu prefiro fazer outras coisas. Eu prefiro cuidar da minha vida, da minha família. Tenho outros projetos. Então, se você entra com esse espírito de mudança, é muito complicado, eu acho, no que a gente tem hoje de opções fora do novo. Não que eu não tenha sido com o dado e não que eu não tenha, inclusive por capacidade de eleição e outras coisas, avaliadas, outras opções. Mas eu vejo isso. Eu acho que tem um projeto que dialoga com o que eu acredito para o Brasil. E aí, será que a gente pode ligar esse projeto do novo? Que é o que me convence também, tá? É o que eu compro. Se tem um projeto, enfim, de todos os partidos que eu compro, obviamente é do novo, por causa da minha base liberal. E aí eu pergunto, será que você acredita nesse projeto, Marina? Você acredita nesse projeto, Patrick? Quer dizer, você foi atrás muito pensando nisso por conta da base liberal? Quando eu falo base liberal, eu não estou falando das pessoas, ok? Eu estou falando da ideia, eu estou falando da filosofia, da ideologia. Tem duas coisas aí, assim, complementando o que a Marina falou, do diferencial do novo, que eu acho que é coerência. Então, assim, pessoas boas têm em todos os partidos. Perfeito, perfeito. Mas a coerência entre o que você defende e o que os seus mandatários fazem, eu não vejo coerência em outros partidos, como a gente vê no novo. Faz sentido, realmente. Parando para pensar aqui, não teve nada até hoje que eu vi os meninos que estão lá, né? O Tiago, o Gilson... Não, eu acho que a gente teve problemas, gente. Também a gente não pode tampar só o Copeneira. Eu acho que a gente foi... A gente teve problemas, inclusive, mais recentes. Que a gente viu de algumas pessoas, sim. Tudo bem. Uma liderança super importante que tem um diálogo que não refletiu... Perfeito. Com o que era o discurso. Não, perfeito. Mas nesse ponto que é bom que ele também não foi para lugar nenhum nesse ponto, assim, né? Exato. Eu vejo que o novo tem essa coisa de... De novo, a gente tem o discurso e a prática. Perfeito. E o que eu vejo no novo é que ainda existe, assim. Eu acho que quem está ali só com o discurso e não com a prática vai sair do partido. Então, isso acaba, de alguma maneira, nos permitindo manter, de fato, esses valores liberais na prática e ter essa... Mas essa galera que está lá hoje, principalmente na Câmara, eles são fiéis aos... Perfeito. Hoje que eu vejo. Essa galera lá. Sem dúvida. Tiago, Marcel, Gilson... É, o Tiago agora não está mais, né? Sim, sim. Ele não veio para a reeleição. Quando estava, exato. O Tiago quando estava lá. Mas os oito tinham, e eu acho que os três, assim, comparado com a média do que tem lá. Na prática, de novo, gente, uma coisa é a teoria. Eu posso ir lá para as redes, defender um monte de coisa, na hora de votar... Ah, não, mas isso aqui... Então, assim, eu acho que tem esse diferencial que é importante. E do liberalismo, eu só... Desculpa, porque ele fez uma pergunta que eu acho que é super relevante. Eu acho que eu aprendi o que era o liberalismo teórico tarde, sabe? Eu acho que depois que eu fui para Brasília e convivi ali, o Guedes, o Salim, outras pessoas, eu comecei. Mas, na prática, eu já tinha isso. É algo que já estava, acho que dialogava muito com o que eu acredito, né? Que eu acho que são as liberdades, o direito à vida, o direito à sua propriedade, a sua capacidade em busca da sua felicidade. Isso eu acredito. E eu vi, na prática, na minha carreira como economista, o que deu certo e errado. E é óbvio, países com liberdade econômica são os melhores, em que as pessoas têm maior qualidade de vida e maior felicidade, em termos não só financeiros, mas de valores e todas as outras coisas. Então, mas foi algo que a minha teoria, ela veio depois. Entendi, entendi. Entendeu de acordo com... E eu acredito que a maior parte dos brasileiros é também. E talvez não tenha se dado conta. Quando você leva, pô, o cara rala, acorda, vai, trabalha. E aí, no final, ele sabe que, beleza, pô, 40% de tudo aquilo que ele ganha vai embora para o governo e volta naquilo. Se você for conversar, de fato, não volta, porque volta muito ruim, né? A gente não faz nem o básico. Eu acho que o cara, ele sente, né? Ele sente também, pô, vou ficar dependente do Estado. Óbvio que se eu tivesse uma oportunidade melhor do que essa, ninguém quer 453 reais, né? E viver de auxílio de nada. Então, eu acho que, no fundo, se houvesse oportunidade. Então, eu sinto que tem um lado, acho que tem mais, como eu, assim. Legal, vou fazer um comentário sobre isso. A teoria veio depois. Eu também. E fez todo sentido, né? A mesma história, porque eu cheguei ao Novo porque era o que defendia claramente privatização. E eu tinha trabalhado no Estado. Que você tinha trabalhado no Estado. Entendeu? Ficava com raiva de Alckmin que não honrou, né? O legado de privatização de Fernando Henrique. Pô, agora não. Agora tem um grupo aqui que defende isso abertamente. E só depois de entrar no Novo que eu comecei a ler sobre liberalismo. Entendeu? Eu nunca tinha lido nada. Eu sou engenheira. Eu não gosto de filosofia. Ou seja, as ideias batiam. Você foi... É, mas a gente aprende tudo errado também. É, então... Tudo errado. E aí, depois que eu comecei a ler, quanto mais eu leio, mais eu me identifico e vejo, caramba, tá vendo? E é muito bacana e vai muito além só de liberdade econômica, né? A filosofia. Então, assim, me descobri uma liberal depois que eu entrei no Novo. Que legal, que legal. Então, vamos entrar aqui agora no ponto. E eu vou tentar fazer um gancho com o que a Marina falou agora há pouco. A Marina tava falando assim. Se eu falar errado, você pode corrigir, tá? Se a minha construção for errada aqui. Brasileiro é liberal. Brasileiro não quer, assim, pelo fato de que é correr atrás, quer trabalhar, quer ganhar o dinheiro dele e tal, tal, tal. E não quer viver com esses 453 reais que você mencionou. Só que, por outro lado, a nossa história como... Vou pegar só como democracia, tá? Vou pegar ali, pegar a gente como democracia e tal. Na nossa história recente, que a nossa democracia é muito... Recente. Sei lá. A criança entrando na adolescência, talvez. A gente sempre foi um país assistencialista. A gente foi um país que foi criando essa necessidade do indivíduo depender do Estado. Bolsa Família, Bolsa Isso, privilégio disso, privilégio daquilo, tal, tal, tal. E aí eu já usei a palavra privilégio de forma proposital. Será que o político que veio dominando o Brasil nesses anos, que é uma social democracia, que é progressista, que pra mim é uma esquerda? Na melhor das hipóteses, é um centro-esquerda, né? A do PSDB e agora com o PT, esse sim, de esquerda, propriamente dito. Será que esse... Quando a gente fala que o Brasil é o país dos privilégios, a gente pode se limitar aos privilégios e benefícios dos políticos? Ou o brasileiro aprendeu também a receber esses privilégios e não compreender como que ele deveria ser o agente da própria mudança? Não consigo compreender como ele deveria correr atrás e quanto mais ele depende do Estado, quanto mais privilégio ele pede do Estado, pior fica a situação dele. Bom, eu acho que... Aliás, até indico pra vocês convidarem, não sei se ele já veio aqui, o Paulo Ebel, né? Já veio. É incrível. Sensacional, sensacional. Eu acho que a gente tem uma maneira muito perversa, né? De manter essa... Vamos dizer assim, de disfarçar o que é o nosso Estado no Brasil. Porque as pessoas não sabem quanto elas pagam de imposto. Começa por aí. O cara pensa, ah, tá bom, eu não paguei imposto de renda, então não tô pagando imposto, cara. Mas tudo que ele vai consumir... Então, assim... E é triste, porque é isso, assim... Quem ganha até dois salários mínimos no Brasil é quem mais paga imposto. É quase metade da sua renda vai imposto. Esse cara não se dá conta. Por quê? Porque não tá lá. Ele não pega a nota fiscal e vê que, né? 40% do combustível, sei lá, metade do pão, leite, o que vai. Então, ele não se dá conta. Então, isso é muito perverso. Eu acho que a gente... Por isso que eu falo, talvez o cara não seja liberal, porque ele não entende. Perfeito. Ele não tá entendendo. Na hora que você vai lá e explica, ele diz, opa, peraí. Então, na hora que um... Por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, a gente fez uma conta do gasto que a gente tem em educação e tal na cidade. Chegou a conta que você teria ali... Isso eu tô falando de 2019, tá? Um gasto de R$ 1.500 por aluno. R$ 1.500 por aluno? Sinceramente, gente, não tem como você pegar menos de um em cada 10 e o cara sabe o que é 10%. Entendeu? Porque é isso. O cara não sabe uma fração básica saindo do ensino médio. Sei lá, eu não falo mais 70%, 30% porque eu aprendi isso. Ninguém vai me entender. Então, eu tô falando grego. Mas é isso, assim. Você tem 70% das pessoas que saem como analfabetos funcionais. Eles não conseguem ler dois textos simples e entender. Então, assim, beleza. Então, isso porque é um dos países que mais gastam com educação em relação à sua renda no mundo. Ele gasta de renda de eficiência, né? É isso. Eu acho, assim, ele não entende. E é óbvio que cada um, quando vai votar, e isso não é só no Brasil, em qualquer país, é o que você vai fazer pra mim. E ele não... O que você vai me dar, né? O que você vai me dar. Então, assim, você prometer, e todos prometem, né? Um país melhor, oportunidade, parará. Mas como? Ah, o Estado, o papai Estado vai te proporcionar isso. Enquanto que, em outros lugares, se você tem o mínimo de educação e você começa, que é exatamente isso. Se você entende um pouquinho de matemática, né? De juros compostos, de finanças, ou qualquer coisa, você vai entender o valor do dinheiro. Você vai entender que a coisa é importante. Você sabe qual que é o caminho ali pra você, né? Conseguir administrar suas finanças e ter uma vida mais próspera. Se você aprende a ler, você começa a interpretar. E você começa a entender, pô, essa narrativa aqui não faz sentido. Isso aqui tá errado. Mas a gente não tem nem isso. Então, eu acho que é essa loucura. A pessoa não vê quanto que ela, de fato, dá pro Estado. E o quão pouco ela recebe de volta, entendeu? E a narrativa populista, ela é muito sedutora. Ela é aconchegante. Ela é aconchegante. Todos têm o direito. E vamos lá. Só que a gente tá nesse há 40 anos, assim. É um falso aconchego, né? Igual a brincadeira. A brincadeira, não, desculpa. Porque é religioso, enfim. Mas igual aquela questão da Adão e Eva, da maçã, né? Enfim, que, na verdade... Sedutora ali. Sedutora. Ou até a do João Maria, que tem a bruxa com os doces. Isso. Exato, é a mesma coisa, né? Não vem cá, que eu vou te proteger e tal. E no final das contas... E eu te coloco esse auxílio. Você fica dependente e um escravo pra sempre. Então, eu acho que o grande problema é que as pessoas não têm a capacidade ainda formada de entender isso. E vem muito disso aí. A Patrícia fez o caminho e foi pra educação. E eu acho que é isso, assim. Se você tem acesso... Por exemplo, vamos lá. O que aconteceu com as redes sociais? E as pessoas tiveram muito mais acesso a vários conteúdos como esse de vocês. Né? A pessoa quer entender qualquer coisa sobre... Pô, você tem uma infinidade sobre o liberalismo, sobre o que é o progresso. Tudo. A pessoa tem ali... Ela começa a ter acesso a essas coisas. A gente já viu um movimento diferente. Eu acho de... O Hélio falou disso comigo. Não sei se foi comigo ou no Tapa da Mão Invisível, que... Nosso movimento, hoje eu vou chamar assim o movimento liberal. Sim. Apesar de ter tido uma queda, vamos chamar assim, nessa última eleição. Mas tá muito mais avançado do que antes. Sem dúvida. Porque você tem acesso. Porque a pessoa escuta e diz assim... Ah, precisa escutar, primeiro. Mas, pô, isso aqui... Tem contraponto. A rede social permite isso, né? Permite isso. E você, Patrícia? Até porque você tá lá com o professor ainda na UFIS, tá? E assim, gente, só pra esclarecer aqui, não tô dizendo que o aluno da UFIS tá errado, não. Cada um tem sua liberdade política, sua liberdade religiosa, o que quiser. Me permite apenas discordar de suas ideias e criticar suas ideias e ponto. E critique e discorde das minhas, não tem problema. Mas como que você enxerga isso que a gente acabou de falar lá dentro também, da sua realidade? Assim, porque o pessoal acha que a UFIS é grátis. Por exemplo, o aluno que tá lá. Ah, a UFIS é de graça. Pô, não é de graça, irmão. Inclusive, você tá custando mais do que você custaria se você tivesse numa instituição privada. Se o Estado pagasse essa instituição privada pra você, né? Com certeza. Eu acho assim, que de forma geral, acho que a dificuldade do liberalismo no Brasil, eu vejo muito porque a liberdade não é um valor pra nossa sociedade, eu acho, sabe? Não é assim como é nos Estados Unidos, né? Não é. De jeito nenhum. Então, assim, o cidadão não entende que ele não é livre. Ele não entende que no momento que ele depende de saúde pública e educação pública, ele não escolhe a escola dos filhos, ele não escolhe a abordagem pedagógica, ele não escolhe o médico que vai atender ele. A gente vive numa situação que a qualidade é tão ruim que ele dá graças a Deus quando ele consegue uma vaga na escola pro filho e quando ele consegue o médico, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, não tem nenhuma liberdade de escolha. Mas isso não é um valor pra gente ainda, né? A gente tá num estágio, assim, muito anterior. E dentro da universidade, assim, é lamentável porque tem muito pouco espaço pra gente colocar esse tipo de ideia, né? Eu passei por uma experiência recente que eu contei um projeto de extensão que eu queria discutir políticas públicas. Lá na UPS. Lá na UPS. Eu sou da Universidade de Ciências Contábeis. E aí eu coloquei, né, como apoiador, o Livres. Não conseguia aprovar o projeto. Não conseguia. Porque eles falaram assim, ou você coloca, né, como objetivo claramente que você quer discutir sobre a ótica liberal. Eu falei assim, ah, é? Aí vocês vão aprovar? Se eu colocar, né, liberalismo? Não, aí a gente aprova. É porque você disse que vai discutir política pública de forma geral e tá colocando só um apoiador. Por que que você não coloca a Fundação Perseu Abramo aqui como apoiador? Porque eu acredito. Não adianta, né? Mas, enfim, deu uma confusão danada. E eles me fizeram tirar o Livres. Eu sou líder Livres aqui no Estado, né? Sim, sim, sim. Me fizeram tirar o Livres. Aí eu apresentei de novo. Aí eles aprovaram. Olha. Entendeu? Mas eu não posso colocar claramente que era uma ótica liberal. E é uma pena, né? Porque a universidade era pra ser um ambiente de diversidade. Sem dúvida. Não, era pra ser um ambiente isento, né? Um ambiente, exatamente, livre de ideias. Perfeito. Agora, se você entra lá no site da Proreitoria de Extensão e coloca lá termo de pesquisa Marx. Aparece muito. Aparecem cinco projetos com o título Marx. É. A palavra Marx. Sabe o que é engraçado, assim? É difícil. Mas eu acho que a gente tem que estar lá, entendeu? Não tem, com certeza, Patrícia. Tem que estar lá. Tem que estar lá. A gente não pode abrir mão de tentar ocupar espaços na academia. Sim. Na mídia. Sim, nas redes sociais, onde a gente apanha pra caramba. Márias. Não, perfeito, perfeito. Márias por eles, né? A gente tem que... Não pode deixar de... Seminar ideias. Se a gente não estiver no campo das ideias, acabou, né? Eu acho que foi o Gustavo Segré, que hoje é comentarista do Pânico, da Jovem Pan, Gustavo Segré, que ele falou o seguinte. Ele falou assim, olha, eu não... Deixa eu tentar construir bem aqui. Porque foi muito legal o que ele falou. Que assim, olha, eu não tô... Eu não me preocupo em sair o vencedor na questão do debate público e liberalismo. Aí eu falei, pô, mas se você não quer convencer as pessoas... Por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Porque ele é claramente um conservador, meio liberal ali e tal. Enfim, tem essa confusão de conceitos, mas enfim. Ele falou assim, olha... Eu estou do lado que eu tô, porque pra mim é o lado certo de estar. Eu quero que saiba onde eu estou. Não necessariamente eu preciso convencer A, B ou C. Ainda que eu saia derrotado, eu vou sempre querer saber que eu estico do lado que eu considero... É isso. Lado da verdade, lado correto. É isso. Foi uma construção desse tipo que ele fez, não lembro exatamente... Eu fui, Marcelo, candidata no ano passado, única na chapa. Né? Então assim, a chance de eu ser eleita... Dificílimo. Era praticamente zero, né? Mas por que que eu fui? Exatamente pra poder colocar essas ideias no debate. Um passo, um passo, um passo. Legal. É levar a palavra, né? É, não sei. É exatamente isso. E é uma coisa que... É uma coisa quase messiânica, né? Claro. A gente chegou, né? Eu tive votos em 75 dos 77 municípios capixabas. Legal. Mesmo sendo a única candidata, a gente conseguiu levar o novo, né? Ficou. Sem dúvida, sem dúvida. É por aí. E pra vocês, o que são... Agora assim, né? Não o privilégio no sentido do cidadão dependente, enfim, do assistencialismo. Vamos pegar agora aqui o sistema, né? Que o sistema, ele traz esse privilégio para os reis e os amigos dos reis. E agora no Brasil não tem mais um rei, então são os reis. Tem vários por aí. A gente tá vendo, inclusive, esse conflito de poderes que a gente tem. Enfim, a... O que são esses privilégios? O privilégio é o cara não poder ser processado. Porque quando... Tô dando só um como exemplo, né? Eu deixei aqui aberto. Ou ele abriu um processo que ele não poderia. Que ele não poderia. Isso é um privilégio. Boa, boa. Isso é interessantíssimo. Ser inquisitou. Que, teoricamente, é contrário ao que diz a Constituição. É um privilégio que vem com poder, tá? Esse privilégio com poder, do medo e por aí vai. Eu tava olhando aqui, eu joguei... Ou caçar um deputado eleito com o presidente. Tem vários desses. 344 mil votos. Pois é. Ou afastar um governador que também é legítimo. Tá, tá... De forma irônica, tá bonito esse negócio aí. Mas vamos falar daqueles que são institucionalizados, tá? Assim, formais. Eu vejo aqui, joguei sim, né? Lista de privilégios do Brasil. Aí já apareceu aqui que o nosso congresso é o sexto mais caro do mundo. É um primeiro ponto. É, o dado que eu tenho é pior que esse, tá? Em termos da nossa renda, cada congressista custa 528 vezes a renda média brasileira. Portanto, torna o mais caro do mundo. Porque a média realmente é alta. Um congressista, que normalmente é alguém mais capacitado, tá, mas é 40, 528 vezes, nunca vi. 528. Então, porque aí é o custo que entra também, o custo dos partidos. Claro. Custos das campanhas, que é a mais alta do mundo. Além das... Então, assim, não é só o salário que ele tem de cota, de outros benefícios, quanto que custa a estrutura, né? O número de cargos. Então, até onde eu tenho, assim, em termos de renda, é o mais caro. E, em termos nominais, assim, valor total, só perde para os Estados Unidos, que tem uma renda 10 vezes a nossa. Óbvio. Então, é uma... Aí eu abro aqui, corroborando isso que a Marina trouxe. Ela tem, óbvio, além do salário, que por essa reportagem aqui, 33.763, que já é um baita salário, vamos ser sinceros. Se a gente trouxer isso para o meio privado, nem sei qual percentual do meio privado que ganha isso. 1% mais rico da população, 1% mais rico, ganha 15,8%. É isso que eu ia falar, porque 1% eu achava que era muito. Então, 1% é 15,8%. Então, claramente, ele está, provavelmente, ali no 0,1%, 2%. Aí você tem o cotão, você tem o auxílio moradia, você tem a verba para contratar até 25 funcionários, 25 funcionários. Você tem ajuda de custo, você tem um plano de saúde, você tem um carro oficial. Cara, é muita coisa. Sem paralelo. Sem nada. Só aqui que tem isso. Disso é importante ser dito. Não tem paralelo. O que eu acho... Mas não tem outro país que faça igual a isso? Igual, dessa magnitude. Não tem, 528 vezes. Não tem, tá claro. Tem estudo aí, compara um monte de países. Mais de 30 países, tá lá, todos. Não tem. Não tem. Virou profissão. Eu acho que tem um lado... Ó, e esse dado não computa para mim o que é o pior de todos. Que é o quê? Para a democracia. Que são as emendas. Não estão falando de emenda parlamentar. Eu não tenho aqui. Entendeu? Então, se a gente for pegar as emendas, a gente está falando mais de 40 bi de emenda parlamentar, você faz ali uma conta, você está falando do quê? Pô, beleza. Então, o deputado, ele tem lá, sei lá, são 100 milhões de emenda a ano que ele aloca. E aí, ele vira o cara que é o responsável pelo hospital. Sendo que é uma coisa do executivo, ele não deveria. O papel dele deveria só de fiscalizar. Então, assim, em termos de emenda, a gente é o pior país do mundo. Também lá, o Estudo do Milênio, o Feito, o Marcos Mendes, está lá. Pior país do mundo. Não existe nada parecido. Nada parecido em nenhum outro lugar. Estados Unidos, que tem emenda também, é muito menor. Portugal, muito menor. Igual a gente, como percentual, por exemplo, de todos os recursos hoje disponíveis, que não tem que, definitivamente, ir para o judiciário, passar para a educação. Então, o que a gente tem de discricionário, é um quarto de emenda. É discricionário. O cara vai, ele... E é difícil, porque tem a emenda PIX, que vai para o município e vira showmício. Tem, assim, os contratos, você vai reformar, beleza. Eu conversei com uma vereadora e ela disse, ela disse, ó, fui reformar uma quadra de esportes, era uma coisa simples, resolvi colocar lá, vieram com a conta, 600 mil reais. Eu fiquei chocada, fui falar com o subprefeito, ela disse, ó, fiz a licitação, é isso, quer ou não quer? Era só pintar, não tinha, a quadra estava pronta. Não era remo... Tinha lá a remoção de entulho, que não tinha, tinha... Então, assim, o que isso irriga, é um absurdo, entendeu? Essa questão da emenda, eu vou comentar e passo pra você, Patrícia, fazer seus comentários sobre essa situação também. Assim, pra mim, é a coisa mais... Acho que o melhor termo é louca pra mim que existe num sistema democrático, porque a emenda fomenta, fomenta a corrupção, fomenta a troca de favores, fomenta a compra de votos e fomenta a não separação dos três poderes. Perfeito. Olha o que aconteceu aí agora pra aprovar a reforma tributária. E dificulta a renovação política. Sem dúvida. Que o Lula foi lá e liberou um não sei quanto que... Que... Quando era o Bolsonaro e de novo, todo episódio do Diguei, eu quero falar isso. Não sou Bolsonaro. O Diguei não é a favor... Não, eu quero destacar isso. Não, foi nele, foi no governo do Bolsonaro que as emendas aumentaram da forma maneira que foi. Nunca foi tão grande como foi, porque ao invés de dar cargos, ele decidiu fazer isso via emendas. Perfeito. Mas assim, não é porque é de um ou de outro, a questão é que distorce completamente o papel. É que quando ele fez, bateram bonito nele. Bateram bonito nele. Se bateu nele, galera, vamos bater agora no Lula também. Eu tô falando pra você. Continua, piorou, aumentou. De qualquer que você seja, se você é da mídia, se você é do empresarial, se você é político, vamos bater igual, tá errado igual. O fato de ser Lula ou Bolsonaro não torna o negócio mais certo ou mais errado. A ideia é errada. A ideia é errada. E aí, enfim, me incomoda demais esse negócio da emenda. Me incomoda demais. Vai piorando, porque emenda sempre teve, né? Desde o Henrique, comprando reeleição... Eu concordo, é nesse sentido mesmo que eu tô falando, do todo. A gente vai piorando as coisas, ao invés de resolver os problemas, a gente vai só piorando, né? Institucionalizou um instrumento. Exatamente. Exatamente. Ruim. Ruim, não, péssimo, perverso, ciclo vicioso. Como é que é? As emendas impositivas, né? Que aí é direito já do parlamentar receber um determinado valor. Ou seja, isso piora ainda mais, porque se emenda é uma forma de negociação, né? Entre executivo e legislativo, no momento que ela vira impositiva, ela não é mais pra negociação. Não é mais pra negociação. É só captura do orçamento mesmo pelo legislativo, entendeu? Então, é mais distorção do que a gente tá... Não, e ser discricionário também é péssimo. Eles estão, assim, os levantamentos mostram. Eu lembro que a gente fez uma, saiu uma reportagem, aí tinha lá, né? Os municípios com o pior IDH do Brasil, assim, nada de emenda. E aí, uns municípios totalmente diferentes. Você destinou ali 100 reais de emenda por pessoa. E aí, você vai ver, era da mãe do relator do orçamento. Então, gente, assim, é isso o Brasil, entendeu? Então, assim, tem um deputado agora, né, que tá sendo processado, eu espero que seja cassado, o Vicentinho, que ele pegou, com a cota dele parlamentar, do Tocantins, né? 100 mil reais um carro e deu pra irmã. Comprou um carro de 100 mil reais e deu pra irmã. Pô, o brasileiro tá ali ralando pra ter seu carro. Esse cara não tem cara de cara. Aí o deputado pega a casa e dá pra irmã. E se você perguntar, ele vai dizer que acha justo, tá? Não, é justo que eu trabalhei muito, não sei o que, lá, ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar. Mas, Patrícia, por que que você acha que o Brasil leva essa alcunha ultra negativa de ser o país dos privilégios? Assim, que é porque os privilégios existem, ok, óbvio, mas sim. É, tem muitas raízes aí nessa história, né? Você pode ir lá pra trás, entendeu? Do nosso modelo de colonização e tudo. Ok. Mas, sendo assim mais, olhando mais pra nossa história recente, eu acho que é o nosso desenho de república, o nosso desenho de sistema, sabe? A gente tem uma organização muito centralizada em Brasília. Muita gente que vem aqui e fala que nós não somos uma república. É. E certamente não somos uma federação. Não, isso aí, isso aí, isso aí. A centralização de poder e de recurso lá em Brasília é o incentivo pra que grupos mais organizados consigam capturar, né, seus privilégios e aí que eu acho que tá a raiz de toda coisa, de todo problema. Se você descentraliza, né, e Bolsonaro tinha isso, né, menos Brasília, mais Brasil, que infelizmente a gente ainda não viu acontecer, eu acho que você consegue reduzir muito esse problema. Eu acho que a descentralização ajudaria muito. Demais. Eu tive a oportunidade de falar pra um evento das câmaras de vereadores aqui, né? Eu falei pra eles, no meu Brasil ideal, vocês vereadores deveriam ser muito mais importantes do que os deputados federais, entendeu? Um dia a gente chega lá, né? Eu iria além, assim, pra mim tem, sem dúvida, e eu acho que um ponto que endereçaria isso bem seria o voto distrital. Eu acho que a gente tem um problema muito grande porque hoje o povo não manda no governo. Então, a gente tem uma concentração exatamente em Brasília, a gente tem um orçamento hoje completamente engessado, tudo depende do Congresso, a gente tem a questão de foro privilegiado, a gente tem a questão do judiciário mais caro do mundo e o país com maior insegurança jurídica e todas essas duas ideias, tá tudo assim. Mas eu acho que tudo isso vem da mesma coisa, que é o fato da gente não ter uma reforma política, que pra mim é a mãe de todas as reformas. Eu acho que é o voto distrital. Na hora que você tem um voto distrital, o sujeito vai eleger, vão ser quase... Então, o Congresso vai ser formado por disputa, né, em pequenos distritos, de um subprefeito. Então, aquele cara, ele vai se comprometer com um monte de coisa e ele vai ser cobrado, porque ele vai esbarrar com você na rua, né? Então, aí tem um problema ali, pô, a educação tá uma droga, o buraco tá na rua, não sei o que você tá cobrando. Pô, meu, o que você tá fazendo lá em Brasília? Mas eu teria que dar mais competências pra esse cara, né? A reforma passa por isso também? Mas, até aí, o problema hoje é que esse cara tem essa competência e como é que ele é eleito? A gente tem 90% dos nossos deputados que não tiveram votos pra ser eleito. 10% puxaram todos os outros, né? Ok. Então, ele não tem nenhum compromisso. Um ponto direto falso. Ele não tem nenhum compromisso. Então, ele não tem nenhum compromisso com o lugar. Eu acho que essa questão do federalismo e de ter essa coisa, é que o cara tá ali no dia a dia, ele tem um compromisso em resolver o seu problema, assim, daqui todos aqueles cidadãos. Então, isso aí, acho que facilita na hora da conversa. E, pô, dele ir atrás do interesse público e não privado. Acho que hoje ele é tão capturado por grupo de interesse, porque você tem pouquíssimos que são os puxadores de votos, um sistema completamente, que não funcionou em nenhum outro lugar. Então, você pega os países que têm maior liberdade econômica, que mais se desenvolveram, como é que funciona? Eles têm, de alguma maneira, um parlamentarismo ou um voto distrital. Você não tem essa loucura hoje que a gente tem no Brasil. E você tem uma capacidade, que é o que chama do recall, que é o quê? O cara foi lá e pisou na bola, tira, entendeu? Aqui no Brasil, a gente... Isso ia ser massa. É isso. E, inclusive, juízes... Fazer impeachment de qualquer membro do poder público, qualquer membro, é um... Inclusive, juízes. Então, o que a gente tem no Brasil? A gente tem o foro privilegiado, a gente tem a estabilidade do cara que fez um concurso nunca mais pode ser retirado. É um monte de... O que você faz com que... O que acontece, no final das contas? Não tem o voto distrital. O povo não tem poder. Então, assim, a gente tem um sistema que ele é daquela... Dos donos do poder mesmo. Aquela elite ali que manda, desmanda e faz tudo, entendeu? E dos grupos que estão ali cercando e capturando. Por quê? Porque o povo não tem o poder. Então, acho que, assim, qual a maneira da gente devolver o poder para o povo? De novo, acho que, dado o nosso sistema, que tem uma ruptura menor, o parlamentarismo, seja como for, mas você ter, de fato, o voto em que o cara está ali prestando conta para o cidadão. Aí, o que vai acontecer? Vai ter uma briga, que é quase um subprefeito. O principal adversário dele vai ser o quê? O principal fiscalizador. Então, tem vários outros efeitos. Você está vendo o trabalho que ele está fazendo, você está cobrando. E você tem ali, né, aquela disputa das outras correntes que estão fiscalizando. E você tem a capacidade de fazer o recall e de mandar o cara embora se ele pisar na bola ou forno para um escândalo de corrupção. O contrário do Brasil. A gente tem forno, tem os donos, a gente tem o judiciário que legisla, que tem segurança jurídica. Por quê? Porque o Senado não toma providência e não coloca freio nisso, né? Então, está todo mundo ali. Um seito. E é um rabo preso em relação ao outro. Exato. E um limpando ali o outro. Então, se você não me processa, eu não te tiro. Se você não me tira, eu não tiro. A gente vai ganhando mais poder, mais emenda, mais tudo, mais importância. Vamos embora. E o brasileiro topa. Entendeu? E vocês acreditam nessa reforma administrativa? Porque está até saindo na mídia agora. Agora, não sei se foi o Lira que falou. Enfim, não dá para... Óbvio que eu não acredito. Tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Reforma administrativa no governo do PT. É isso, né? As esperanças... Não precisa responder mais nada, não. Vamos para a próxima pergunta. Reforma administrativa no governo do PT. Quem está só ouvindo tem que ver. Eu tenho medo dela, na verdade. Porque o meu medo é a gente perder uma super oportunidade, né? Mais uma oportunidade. Porque o que acontece? O que você fizer agora, você não consegue fazer de novo daqui a pouco. Vai ser difícil. Pô, vocês fizeram a reforma administrativa. É que nem fazer uma reforma ruim da Previdência. Como é que você vai fazer de novo? Como é que você vai ter capital político para fazer? É muito complicado. Então, eu tenho medo dessa reforma. Porque, assim, eu acho que um ponto que é muito importante em qualquer reforma administrativa que a gente precisa discutir é... Gente, o serviço não tem qualidade. Então, vamos lá. O básico. Educação, saúde e segurança. Beleza. Somos os dez países mais violentos do mundo. Sempre entre os piores em qualquer coisa educacional que você faça e compare os países. Então, ou seja, a gente falha no básico. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Ah, tá bom. O dinheiro está indo para onde? Né? E não está resolvendo. Então, tá bom. A gente não tem um foco no aprendizagem. A gente não tem um foco no cidadão se sentir seguro. Como é que a gente resolve isso? Para mim, a gente precisa discutir um tema que é tabu. Que é a estabilidade. Eu acho que o servidor prestou um concurso, ele tem o direito da entrada. A partir dali, não tem nada político. Você não pode ser demitido e colocado por indicação política. Não tem nada a ver com isso. Mas você tem que ter avaliações rotineiras que mostrem a efetividade do que você fez. Então, a criança está aprendendo. E aí, de acordo com essa aprendizagem, que você vai fazer as remunerações. E que você vai dar mais recursos para as escolas que estão se desenvolvendo bem. Eu acho que é o que a Patrícia falou aqui. Hoje, o aluno tem a sorte dele determinada da educação pelo CEP. De onde ele mora. Ele não tem escolha, né? E o pai vai graças a Deus para ter um depósito de aluno. Que ele vai lá e deixa o filho para poder ir trabalhar. É uma tristeza. Está ali. A sorte foi lançada. E tchau. Na rede privada, tem uma grade travada pelo MEC. Você tem poucas liberdades em termos econômicos, filosóficos, etc. De poder fazer uma educação. O que é que seu filho vai aprender? Você não pode. Então, você não tem liberdade. Arcaico. Está lá o professor virado para o quadro ainda, escrevendo. Sendo que hoje são debates. Cada um lê o seu texto. Vai debater em curma. O que é mais importante em termos de qualidade? Se comunicar. Trabalhar em equipe. Todas essas habilidades, que são as habilidades do futuro, nada é desenvolvido. Então, assim, gente, de novo, eu acho que fazer uma reforma administrativa. Em que você deixe lá os direitos todos que foram adquiridos. A gente tem, desde 1995, uma lei que diz que todo funcionário público deve ser avaliado. Até hoje não foi implementado. Então, no fundo, a gente só precisaria de uma regulamentação. Entendeu? A gente não tem avaliação de políticas públicas. A gente não tem avaliação de... A previsão já existe, né? O concurso é a porta de entrada. Indicação política, não. Não é isso. Mas critérios técnicos que a população possa avaliar. E é ela que vai avaliar e decidir onde é que vai ser direcionado o recurso. Show de bola. Entendeu? E eu tenho muito medo. Eu não vejo uma reforma do PT que trate disso. Agora, agora... Pode falar. Essa coisa de avaliação de desempenho no serviço público, né? Eu sou servidora pública. Claro. Eles vão dizer que tem. Mas é fake, entendeu? Eu, como professora... Não, também é subjetivo. Eles deixam hoje lá de forma subjetiva, né? Não, não. Até que é objetivo. Mas o problema é que as réguas são muito baixas. Entendeu, Marcelo? A gente lá na UFES, a cada dois anos, você tem uma avaliação para fazer progressão. E uma regra de pontuação. Tem que fazer 240 pontos. Eu faço três vezes isso, sempre. 800 pontos, 750. E vou progredir da mesma forma que o meu colega que faz 240. Ou seja, a régua é muito baixa. Não há incentivo. Não tem incentivo nenhum. Eu pesquiso, publico muito, porque eu gosto. Sou automotivada. Porque se eu dependesse de incentivo, eu não faria. Eu não produziria isso tudo. Entendeu? Então, assim, eles vão dizer que tem, mas é desse jeito, né? Sem representar, de fato, incentivo. Absenteísmo. Lá em 19, antes da pandemia. Município de São Paulo. Um quarto dos professores estavam de licença médica. Um quarto. Agora, vamos lá. Você tem lá, você vai dar aula. Para infantil. Né? Ali, alfabetização e tal. Três turmas têm aula. Uma turma está sem professor. Acabou a vida das outras três. Algum professor vai ter que se... Acabou. Você não consegue. Simplesmente não vai conseguir alfabetizar nenhuma criança. Acabou a chance. Não dá e tem como. Então, é isso. Então, assim, não dá. O Paulo Hebel, ao menos ele brincava. Ele dizia uma reforma administrativa. Pô, eu vou estar com ponto em todos os lugares. Para você ter remuneração de acordo com o quanto você frequentou. E é complicado. Aí dizia, não, mas não tem incentivo. Gente, assim, a realidade é que hoje tem um dado que o Pais de Barros mostra. Que é muito interessante. Ele mostra o seguinte. 95% dos professores ganham muito mais do que os pais e a renda média dos alunos. Então, assim, ah, tudo bem. É questão de remuneração? Não, não é. A gente gasta hoje muito em relação ao PIB. Então, não é só isso. Ah, então tá. Um aluno em São Paulo custa mil quinhentos. Pô, ele tem que saber ler e escrever e fazer contas básicas. Então, eu acho que essa falta de, entendeu? O foco é o quê? Porque, cara, é uma avaliação igualzinha ao PISA ou qualquer avaliação internacional. Tantas palavras por minuto de leitura, interpretação de texto, entender, somar, dividir, multiplicar. Minha filha tá lá. O dever de casa agora é das férias. Ela tem que saber dividir e multiplicar por 2, 5 e 10, né? Até 100, todas essas equações. Então, eu sei o que que tá acontecendo. Não tem... Você pega a BNCC. O que que o aluno precisa saber, né? Não tem. É a nossa, teoricamente, seria o currículo que as escolas têm que adotar e as metas, né? De aprendizagem. Em qualquer país do mundo, eles dão exemplos. Olha, o aluno aqui tá com 7 anos, ele tem que ler uma página inteira e conseguir interpretar. Minha filha, ela lê uma página inteira e que reconta a história. Inglês e português. A gente tem lá todo um monte de coisa. Quando você vai ler a do Brasil, quais são as metas... Ah, tem... Não tem meta! Não tem! Não tem meta! É, educação é um problema. Não tem é multiplicar, não tem é dividir, não é? É, educação é um problema. Não tem letra, não tem... Não tem... Não tem... Sim, sim, eu dei aula em ensino superior também, de direito tributário e societário empresarial. E a dificuldade... A dificuldade de raciocínio era muito grande. Tá? Ah, eu tô falando de pessoas que em tese passaram todo o ensino médio, acesse seletivo. Vestibular, é, ficar vestibular e tal. Foi, entrou na faculdade privada e tal, etc. Era bem difícil, era bem difícil isso. E eu lembro que determinada situação, logo que eu entrei, você entra todo empolgado, né? E minha mãe era professora, então eu tinha um sonho de dar aula, muito por causa da minha mãe. E eu falei assim, não vou revolucionar esse negócio aqui. Aí tinha lá que tinha que aplicar quatro provas. Aí eu falei assim, eu posso mudar aqui, posso criar um sistema novo de avaliação? Eu não quero fazer prova. Não, você tem que fazer prova. Não, mas eu não quero. O negócio é marcar X aqui, ensina quem? Ensina o quê? Não, tem que ter prova e tem que ter objetivo. Não, deixa eu criar um método, eu quero discutir, eu quero debater. Não, você não pode. Por que eu posso fazer? Um das quatro provas, você tem que manter duas, pelo menos. As outras você faz jeito que você quiser. Ah, né? Esse sistema... Então assim, até mesmo o bom professor que quer chegar ali e trazer uma situação nova, ele fica impedido também por causa desse sistema arcaico de educação que a gente tem. Agora, educação é um problema, tá claro isso, várias pessoas que passam por aqui, de empresários a, enfim, teóricos, liberais, batem na questão da educação. Agora eu quero saber o seguinte, a gente tava falando dos privilégios, e a gente tava falando do PT, das emendas, enfim, das trocas de favores, não só do PT, né? De todo o nosso sistema aí, a gente falou do judiciário, falou do legislativo e tal. Quando a gente volta três anos atrás, dois, três anos atrás, a gente vai pro governo Bolsonaro, que em tese é o oposto ao que o PT tem hoje, e tinha as mesmas coisas. Ponto. Como seria num governo liberal? E eu não quero falar num governo liberal só em relação a tomar, por exemplo, um Zema no Executivo, tá? Porque a gente sabe que um Executivo sozinho não tem o poder de praticamente nada. Mas vamos supor, no nosso sonho de cada dia mais implementar o liberalismo no Brasil e mais progresso e tal, 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 que a gente consiga um dia ter um Zema, tá? Ter vocês no Legislativo e ter uma maioria num Congresso. Quero sonhar melhor. Ah, você é o tópico. Tá deixando a gente sonhar. Foda-se. Aqui no Digaia a gente pode xingar, inclusive, tá? Foda-se. Deixa eu ser o tópico. Cada dia, se eu conseguir um pouquinho mais de liberalismo, eu tô ganhando... Tô atingindo o meu objetivo. Como que seria esse mundo dos privilégios? Será que a gente ia... Aí eu quero saber assim, o liberal, ele é muito contra o privilégio? Ou só nós três e nós quatro? Será que o liberal é mesmo contra o privilégio? Contra esse modelo? Segundo o Hayek. Na prática, porque... Na prática, tá? Porque a Marina trouxe uma coisa linda aqui. Tese, filosofia é uma coisa. Bota a galera lá no... E aí? É, filosóficamente... O Hayek, né? Tem a frase, né? A essência do liberalismo é o combate a todo e qualquer privilégio. Boa. Sou fã dele. Gosto demais dele. Gosto demais. E mais. Caminho da servidão dos meus favoritos. É. Eu acho que a gente teria um governo com um combate, de fato, a privilégios. Mas, pois é, não depende do presidente, né? Mas no meu cenário tópico, eu tô com o presidente, eu tô com o congresso, hein? No cenário tópico, eu tô com o congresso também, hein? Eu tô com o congresso também, hein? Eu acredito que a gente muda muita coisa. Ah, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O próprio novo, nossos poucos mandatários, né? Aquilo que eu falei da coerência antes, a gente já faz isso, né? Porque todo mandatário do novo abre mão de todos os privilégios. Quando você é candidato, você assina um termo de compromisso, falando, olha, eu não vou aceitar carro, não vou aceitar pagamento funcional, não vou aceitar auxílio mudança, não vou aceitar plano de saúde especial. Então, assim, a gente já dá um exemplo. Na prática. Sim, sim, entendi. Eu acho que a gente tem os exemplos disso também no executivo, né? A gente tem o Romeu, o Zema, que foi reeleito no primeiro turno. Então, assim, ele foi testado e aprovado. Pegou um estado absolutamente quebrado. Quebrado. Quebrado, gente. Sem repasse pros prefeitos. Sem repasse, uma dívida gigante. Sem pagar o salário do funcionalismo, né? Sem pagar salários atrasados de todo mundo. Ninguém tinha décimo terceiro. É um fato. Ele na unha, sem legislativo até hoje, ele não tem. Sim. Ele conseguiu fazer muita coisa para o estado. Tanto que ele foi reeleito no primeiro turno. Eu tô falando da visão de quem tá lá. A gente tem o prefeito Adriano, que tem 90% de aprovação na cidade. Caraca, é muita coisa. Também não tem o legislativo com ele. Então, eu tô falando assim, os caras são... Aí a gente vai ao nosso legislativo e vê o que os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais propõem, conseguem fazer, conseguem barrar, barrar. É, isso é uma coisa que fala um pouco. Infelizmente, a gente não superou a cláusula de barreira, mas na legislação passada que a gente tinha, a gente participava das comissões. E o tanto de absurdos que foram... Gente, eu vou dar um exemplo aqui, que eu ouvi do Gilson lá. Você tem que trazer ele aqui. Ele falou o seguinte, ah, eu tô lá na comissão do direito ao consumidor, né? E tinha lá uma lei, né? Pra... Que ele conseguiu barrar, assim, que era uma lei que... Simplesmente, todo remédio ia ter que ter uma bulha em braile. Quando? Qual a porcentagem de cegos no Brasil? Sem querer. Vamos fazer uma coisa matemática. Sei lá, 1%, eu não sei. Tô chutando. Que seja... Hoje em dia, a gente tem QR Code. Você põe lá e lê pro cara o que é a bula. Agora, como é que todo brasileiro vai ter que pagar? Pra alguém que vai produzir a bula de braile, que o deputado levou lá o negócio, o... A coisa em braile, entendeu? Então, assim, todo mundo vai pagar um custo adicional absurdo pra algo que não faz nenhum sentido. Então, sabe, assim, quantas emendas caíram por um voto dentro de uma comissão? Porque a comissão é menor, né? 10 pessoas, 11 pessoas. E eles participarem disso fez toda a diferença. Isso é uma coisa que as pessoas falam um pouco, ah, mas o Novo não aprova nada lá num congresso. Pô, mas barra muita coisa, perturba muita coisa. Até brinca com que o Gilson é tirador de pauta, né? Não, telemedicina da Adriana. Ele tudo tira de pauta, né? E coloca também o PL da telemedicina, que veio da Adriana. Pode falar. Fala aí, Yuri. Fala aí. Falando o Novo, como é a... Aham. O Felipe Dávila, na campanha, falava constantemente, o Novo é a vitrine de realizações. Legal. É só ver o que o Novo já fez. Sim. O Zema, o Zema cortou 50 mil cargos. Boa aí, ó. 50 mil cargos. Boa. Na Gerais. Isso é muita coisa. Novo é realmente uma vitrine de realizações. Boa. Colocou o salário de todo servidor em dia. Deixa eu pegar aqui, então, agora. Pode falar, Patrícia. Vai lá. Ao mesmo tempo, né? Aquela história da mídia, né? E como é importante a gente ocupar espaço sobre esse tipo de atitude do Novo, né? De que tem que abrir mão de privilégio, não sei o quê. Eu já li de uma colunista, aí o Novo, com essa coisa de ficar economizando clipe, como se isso fosse fazer a diferença. Nossa, mas todos esses detalhes... Mas não é o exemplo, né? É uma questão de você... De novo, é o discurso, é a prática. Sim. Se você vai para o discurso e você não implementa isso na prática, você perde completamente o poder, inclusive, de convencer outros a fazer aquilo, né? Então, eu acho que é isso. É desse bando de clipes que a gente está onde a gente está. O discurso convence, mas o exemplo arrasta, né? Demais. Pois é. E deixou... A gente já tem uma hora aqui de gravação. Já era para a gente estar até a nossa fase 2, mas o negócio está bom. Só um último ponto aqui que eu queria, que eu não posso deixar de aproveitar. Enfim, que vocês são mulheres. Está até a sua camisa aqui. Mulher, liberal e salto de política. Boa. Tá parecido. Vocês são mulheres na política. E hoje está essa... Ah, eu posso falar aqui. Essa lacração aí. Esse negócio disso daqui. Uma injeção de saco danada. Quando vem uma... E assim... Porque, beleza. Ah... Do cego. Ah, mas de tal coisa. Ou seja, aquelas minorias que a gente precisa atender e acaba trazendo um curso como um todo. E, de novo, você está sendo zero contra direitos dos cegos aqui. Perfeito. Zero contra, muito menos eu e tal. E quando vem uma pauta, que eu vou chamar de feminista, como uma pauta da Tabata, que acho péssima como parlamentar. Péssima, acho péssima como parlamentar. Não como pessoa, não conheço, mas como parlamentar acho péssima. Que negócio do absorvente. E aí? Vai. E aí? A crítica permanece? O que vocês acham? Ou vocês são a favor e por que vocês são a favor? Eu sou contra. E eu vou dizer por quê. Porque, hoje em dia, toda escola tem, administrativamente, discricionalidade para comprar o que precisar de item de higiene. E, hoje, tem um estudo TCU que mostra, não sei, acho que é 40% das escolas do Brasil. É um número absurdo. Não tem papel higiênico. E aí, vai além a pergunta. Por que daquilo? E muitas pessoas dizem porque o aluno não tem na sala dele. Então, ele entope o vaso porque não sabe usar aqui. Caraca. Então, esse é o nosso nível, acho que, de desconexão da realidade do brasileiro, que metade ganha 453 reais por mês. Entendeu? Do que você acha que é o sonho dele. O sonho desse brasileiro, que é o cara que está estudando em Harvard, né? Ele está lá, tem uma infraestrutura na escola dele primária, entendeu? Então, assim, o diretor, ele tem essa discricionalidade e já poderia comprar o absorvente, né? Eu acho que, a partir do momento que você faz isso, você vai ter o quê? Eu vejo, assim, você vai ter uma máfia ali dos vendedores de absorvente, que vai ter compra pública, que vai ter desvio. Sem dúvida. Que vai ser uma, né, mais um... Então, assim, e, de novo, é... Então, eu vejo que tem muita coisa que é lacração. Pra mim, outro exemplo disso é a questão da lei de igualdade salarial. Que até defendeu e, né, fez aí e colocou. Tem lá uma multa absurda, né, pra quem contratar uma mulher e tiver ganhando menos do que um homem que exerça o mesmo cargo, a mesma profissão. E cadê os dados? No Brasil, tem um estudo... Porque no mesmo cargo você pode ter entregas diferentes, né? E no Brasil tem um estudo que mostra que quando a gente... Ah, mulher ganha 30% a menos do que um homem. Mas, peraí, calma lá. Se você coloca com a mesma educação, que trabalha a mesma quantidade de horas, com a mesma experiência, e cuida desse fator, isso cai pra sete. Então, assim, não é 30%, entendeu? Então, isso já é uma questão. Você acha mesmo que o empregador, o empregador que tem a opção de contratar a Patrícia aqui, super capacitada por um salário menor do que um outro cara qualquer, com a mesma capacidade, ele não vai contratar a gente? É dizer que o cara, no mínimo, ele tá fazendo mal pro próprio negócio. Então, assim, é lógico, acho que a mulher veio aí de... A gente foi adquirindo muitos... Foi brigando por espaço, por um monte de coisa. Mas tem decisões que são, eu acho que também... Eu acho que não ajuda. Decisões individuais. A questão da família. Sim, sim. Muitas vezes a mulher tem isso, e os estudos internacionais mostram que o que sobra de diferencial salarial, quando você pega as características ali, são dois fatores. A maternidade e a propensão a risco. E aí, eu acho que são escolhas também, né, da mulher. Então, eu não sei. Eu vi que essa lei da liberdade, o que vai acontecer? A pessoa vai pensar duas vezes antes de contratar uma mulher. Vai. Porque ela vai dizer, pô, eu tenho um custo aqui e eu tenho esse risco aqui. Porque vai que... A gente sabe como é que é a nossa justiça. Como é que a nossa justiça funciona? Então, assim, ele sabe que ele tem um risco trabalhista. Porque no Brasil é o maior custo trabalhista, onde mais tem um monte de processo de má-fé. Então, tá. Se ele contrata uma mulher e de má-fé ela vai lá e ganha, ele vai ter aquele prejuízo. Então, isso vai entrar na conta e vai investir com você. Então, eu tenho muito receio dessas políticas. Deixa eu fazer uma outra, então. Eu não deixei pra... Você quer comentar o tema? Eu tenho uma outra aqui pra você. Pode, pode. Então, vamos lá. Como mulher e candidata, sendo que existe até aquela lei que parece que tem que ter o mínimo... Você se sentiu, em algum momento, enfim, teve preconceitos com você? Não, em momento nenhum. Pois é, mas aí é que tá, né? A gente tá num partido que é diferente dos demais, né? Tá, e pelo resto? Então, não. Pelo resto, não senti. Eu acho que também porque eu não tive mandato ainda, né? Ok. Talvez no exercício do mandato... Mas eu digo na candidatura mesmo. Não, na candidatura não senti. E assim, o novo eu acho que é muito, novamente, muito diferente em relação a isso, né? Porque em 2020, das vereadoras eleitas, 35% eram mulheres. Se você olha nas capitais, 73% mulheres. Ou seja, proporcionalmente a gente elegeu mais mulheres do que homens comparados aos outros partidos. Ok. Mas por que isso? Porque as mulheres que vão se candidatar pelo novo, elas querem ser candidatas. Legal. Então, assim, passa por um processo seletivo que é o mesmo dos homens, né? Então, você tem candidatas motivadas num ambiente que não discrimina e aí você tem um resultado diferenciado, né? Então, assim, a minha experiência acho que é um pouco diferente porque eu acho que o novo tem essas diferenças, né? Então, no partido, no partido, muito pelo contrário. É, você foi a única da chapa e lá em São Paulo a Adriana foi eleita e eu sou a primeira suplente dos mulheres. Então, é... Você teve algum preconceito, Marina? Teve alguma situação? Zero. Legal. Que bom. Uh! Bom, hein? Eu acho que essa primeira parte foi boa porque o Yuri ficava ali, ó. Tá ali no canto, lá pra cá, isso aí e tal. Participou aqui com a gente. Participou aqui. Minha visão periférica é você. Você, essa pergunta é boa. Tava, tava, tava. Você, essa pergunta foi... É bom porque em podcast tem isso, a gente não sabe o que o ouvinte tá sentindo. É, pois é, pois é. A gente olha lá pra lá e sentindo. Legal. Nossa amostra. Vamos lá rapidinho pra nossa segunda parte. Relembrando, Apex, muito obrigado. Five, muito obrigado. Vocês têm o voucher, hein? Não esqueçam de ir lá no Five. Só me avisar, inclusive, pra poder ir junto e a gente bater mais papo, tá? Boa. Segunda parte é muito mais indicação, é menos debate. Se quiser fazer um comentário rápido, até porque a gente já explorou bem o tempo aqui, mas como o negócio tá bom, eu vou seguir. Vou só falar, Marina, Patrícia, tá? Nessa ordem. Indicação de um livro. A Lei do Bastiar. Maravilhoso. Pequenininho, curto, rápido. Fininho, fininho, fininho. Lá você entende tudo. Maravilhoso. Lá você entende tudo. Patrícia? Um dos que mais me impressionou da leitura liberal foi A Virtude do Egoísmo. Virtude do Egoísmo. Da Irante. Ah, eu gosto pouco dela. O Atlas, eu gosto pouco dela. Um filme e uma série. Um filme e uma série. Eita. Ah, o filme muito marcante pra mim é A Lista de Schindler. E eu acho que aquele empresário ali fez, né? Sozinho ali, levando um monte de gente. Foi uma coisa incrível. A gente mostra o que um governo é capaz e o que um cidadão é capaz na defesa da liberdade. Eu acho que é muito interessante. Uma série, uma que eu adorei e revi várias vezes é Como Ser Um Tirano. How To Be A Tyrant. Muito boa. Acho que é incrível. A gente entende tudo ali de populismo e a gente vê como a fórmula se repete. A gente olha a nossa história. É incrível. E pra quem tem dúvida se essa esquerda que tá aí tem tentativos... É, assista. Boa, boa. E aí, Patrícia? É um filme e uma série? Filme, acho que um dos que mais me emocionou foi O Preço da Liberdade. Não. Aquele do cara que vai ser preso. Do preso é Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. E eu acho que série... Ai, tô muito ruim pra nome, gente. É. Aquela da Dinamarca. Borgen. Borgen. Nunca vi essa, não. É boa? Nossa. É uma primeira-ministra dinamarquesa. Acho que gente está na Dinamarquesa. Vou anotar aqui. Boa, boa. Muito interessante. Boa. Pra ver, assim, os acordos políticos, a construção... Onde tem isso de uma maneira boa, né? Que é por propostas. Legal, legal. Um Valor. A Liberdade. A Liberdade. A Liberdade. Liberdade, boa. Um Herói. Nossa. Ai. Ah, eu acho que, assim, é difícil dizer isso. Eu sempre fico entre Churchill e Thatcher, assim. Mas eu acho que Churchill... São dois bons, né? Eu acho que aconteceu ali. Legal. Não acredita. Legal. Ai, eu acho que é a Tati. Ó. Que dupla. Que dupla. É. Um estilo musical. Ah, eu sou do rock. Adoro. Do rock, roqueiro também, ó. Eu sou roqueiro também. Eu também, eu também. Pô, então vamos lá, então. Uma banda de rock, então. Pô, essa eu vou chocar, hein. Ah, vai. Ace de si. Pô, maravilhoso. Inclusive, é um dos poucos que eu me sinto mal por não ter conseguido ir a show. Eu fui num show. Caraca. Não era a minha banda predileta, mas quando eu fui... E agora, o que eles fizeram no... Teve um solo de guitarra, de 10 minutos, o cara saiu, acaba... Aí eu fui, depois, num do Killers. E o cara saiu com o cabelo engomadinho, duronado. Eu falei, ai, gente... Ah, é outra vibe, né? O cara se acabou no palco. Eu já peguei no do Killers também, mas é outro estilo também, concordo, concordo. Nossa, eu sou mais antiga, né? Minhas bandas de rock, assim... Não. Beatles, mas esse mais recente, eu gosto muito do Coldplay. Coldplay, boa, boa. Eles se desviaram um pouquinho, tá? O Coldplay tá igual o Alckmin, tá? O Alckmin dizia que era... Que era centro... Que era PSDB, não sei o que lá. Esquerda do cacete, Coldplay se desviou ultimamente. Foi emocionante. Tá mais pop, boa, boa. Uma viagem. Uma viagem? Uau. Ai, gente, é uma viagem, pra mim, é sempre ir pra praia. Tipo, descansada. Eu juro, assim, acho que todas as decisões... Eu morei em São Luís do Maranhão, e a gente morava numa praia de pescador que era afastada. E a minha conexão, assim, do mar, poder andar, essa coisa na natureza, sentir um grãozinho de areia. Outro lugar que eu fui, que me fez essa conexão, foi quando eu fui pro Atacama. Você se sente tão pequeno. Então, eu acho que te dá essa essência de que você é tão pequena no meio desse universo, e eu, ao mesmo tempo, com aqueles sonhos, né, grandes. Eu acho que é uma... Legal. É algo que me reabastece. E uma viagem, Patrícia? Uma viagem é a que eu vou fazer em dezembro, pra Alemanha, pra ver meu filho que tá fazendo estagiário. Que legal, que legal, show. E essa aqui agora? Um político. Ah, Tati. Tati, eu acho que o que ela fez ali foi, de fato, quando a gente teve o primeiro governo, né, liberal, assim, implementado. Legal. Ela tinha pegado bem legal. Eu acho que, agora, assim, em termos de sistema político, eu acho que os Estados Unidos têm histórias, os founding fathers, talvez, né, o Madison da vida. Aí não tem, aí não tem, não tem, vai ser o mais incrível de tudo. Patrícia? Ai, gente, eu tô muito impactada pelo Zema que a gente recebeu ano passado. Legal, legal. Eu tenho falado muito sobre isso, né, da necessidade da nossa elite, dos nossos empresários, sabem, entenderem que eles precisam se envolver com a política. Boa, boa, boa. Então, eu acho que é um exemplo. É, total. É, eu acho que no Brasil... Essa aqui agora vai ser difícil, tá? Um privilégio justo. Privilégio justo? E aí? Caramba. Ah, não, é o tempo com a minha família. Puxo bonito. É, e poder fazer... Puxo bonito. É, não, e eu acho que é poder... Não, um privilégio justo, eu acho que é quando você pode realmente trabalhar por propósito. Ok. Eu vejo que hoje eu faço isso. Legal, legal, legal. É, é óbvio, eu trabalhei pra te conquistar esse poder, me dedicar a isso dessa maneira, mas isso também pra mim é um privilégio justo. E aí, Patrícia? É verdade. Eu sempre falo que eu tenho o privilégio de ser professora. Boa, boa, boa. Tá. Assim, é uma... Quando eu saí, né, do mundo corporativo pra academia, é uma perna salarial enorme, né? É outro mundo, com certeza. Então, assim, eu falo que é um privilégio mesmo. Legal, legal. E, pra não deixar vocês fugirem, em termos políticos, o privilégio mais injusto que tem? Ah, eu vejo o nosso judiciário inteiro. Todos os privilégios judiciais do judiciário. Gente, 1,3% do PIB. Pega os Estados Unidos, 0,14, 10 vezes mais, entendeu? É 10, 5 vezes mais do que qualquer outro lugar do mundo. Só que é o lugar com mais advogado, com mais insegurança jurídica. Então, assim, o problema é que custa tão caro pra atrapalhar a vida. Pra ser fonte de insegurança jurídica, pra ser fonte de ativismo político, pra tudo aquilo que não deveria ser. Isso que é o pior. Por que você tem o judiciário? Você tem o judiciário pra ser o peso e contrapeso ali. Então, estão lá os políticos querendo se manter no poder. Perará, você criou uma balança que é o seguinte. Não, eu vou defender o direito das minorias do indivíduo. Evitar a ditadura da maioria, evitar a captura. É esse o poder. Aí a gente pega no Brasil e pá. É o que a gente vê. Então, assim, pra mim, é o valor. O que a gente banca pra isso, que é um absurdo, pra ter tudo o contrário. Não ter justiça, pra mim. É verdade, é verdade. E aí, Patrícia, o pior privilégio? É, eu acho que são essas mordomias, né, que perpassam. Eu acho que o pior é, eu concordo com a Marina, que é o judiciário, né? É o nosso maior problema mesmo, em termos de privilégio. Mas, em segundo, legislativo, né? E senadores, deputados que se acham reis, né? Com direito a tanta regalia. É verdade. Não tem. Verdade. É muita regalia, é muita regalia. É muita regalia. Ou seja, Brasil, o país dos privilégios. É isso. Minas. Bora trabalhar pra não continuar assim. Não, vamos. É isso aí. Pra pagar essa conta e evitar aquela piora. Agradecer demais a vocês duas. Foi incrível, episódio maravilhoso. Yuri, muito obrigado. Rafa, que tá aqui na nossa produção. Valeu, Rafa. Apex Five, muito obrigado. Passa vocês duas palavras finais e faz o encerramento. Acho que não tem mais o que dizer. Acho que é isso. Vamos trabalhar muito pra pagar essa conta e evitar que esses privilégios se acumulem ainda mais. Foi um enorme prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. É, acho que no final, assim, esperar que as pessoas se sintam motivadas a entrar na batalha, no combate aos privilégios, se envolver, acompanhar a política, dar apoio a quem tá querendo fazer diferença, né? Legal. Que eu acho que é o que a gente tá precisando. E muito obrigada e parabéns pelo que ganhei. Eu agradeço. Pelo trabalho e a qualidade da informação. Não, eu que agradeço. Espero que você volte aqui a terceira vez eleita. Ah! Viu? Tô sem... Esperamos. Mariana também, você também. Exatamente. Gente, obrigado. Vamos combinar essa quando a gente... Combinar. Não, então vamos pegar a mão comigo aqui, pô. Tem que voltar aqui. Se for eleito, tem que voltar aí, ó. Fechou aí. É compromisso ao vivo aqui. Meninos, muito obrigado. Galera, diga aí. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Fui. Fui.